Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, se não tiver vai ficar em nome de Jesus, seja qual o problema que você esteja passando Se tiver triste aí já pode ir levantando aí, olhando meus vídeos ou vídeos de outras colegas E vamos dar aquela loucinha lá que tá suja, que eu sei que você tá com preguicinha de lavar Vamos varrer aquele quintalzinho que tá sujo Ou então simplesmente vamos cuidar um pouco de si próprio Tomar um banho, lavar o cabelo, eu fiz isso agora há pouco Pintei o cabelo, lavei, tampou um pouquinho dos brancos E assim vai o dia da gente, a gente tem que levantar e dar o começo Não pode ficar parado Bom pessoal, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês De uma toalhinha que eu fiz enquanto não tinha nada pra eu fazer Porque tá chovendo muito aqui, então não tem como tá ficando no quintal O que eu tô fazendo é o básico, lavando louça, varrendo casa Almoço né E lá fora mesmo eu não tô mexendo com nada Aí os tempos vagos eu peguei e fiz essa toalhinha aqui Eu fiz assim, já do meu conhecimento mesmo né Aí que eu fiz 12 pétalas né Fiz essa flor aqui desenhada E fui fazendo diminuição com um bloquinho de dois separando Aí ficou deste tamanho né É uma linha que eu tinha aqui parada Tem umas linhas paradas aqui, eu acho que vou fazer toalhinhas Pra não ficar parada nem as linhas e nem eu né Porque a gente não pode ficar parada Pessoal, aí eu vou medir aqui pra ver quanto que ficou a medida dele Tá bom Aqui minha treninha de um metro Você vai dar de uma ponta a outra Ficou 70 centímetros, um tamanho bom Né Ficou na sua mesa aí, em cima do fogão Aí tinha outra linha laranja Essa eu vou um pouquinho dessa laranja Aí eu fiz o começo E tinha uma outra linha laranja Que eu acredito que não vai dar o tom certo né Que é outra marca de linha Aí Tô fazendo outra Dá uma coisadinha assim Mas se vai arrumando Essa linha aqui já é diferente dessa, tá vendo Se eu observar já é um pouco diferente A qualidade e O tom, né Essa laranja aqui é um jeito Essa aqui já é outra Aí tô fazendo pequenininha Que aqui serve pra pôr na mesa E a outra serve pra colocar no fogão Ah, essa aqui vai ficar aqui Até terminar tudo, deixa eu ver Por enquanto tá com 40 Vai dar uns 43 centímetros, eu acredito Mas tá bom Bom tamanho, né Pra pôr no fogão de 5 bocas Ou de 4 Aí vale dar sua criatividade Se você quer crocheteira Tem uma linhazinha Vamos fazer uns toalhinhos Com o nosso fogão Na nossa mesa, né Onde você achar que deve colocar Então pessoal Esse foi o vídeo Gostaria de agradecer Cada um de vocês Agora tô fazendo uns shots Que minha filha fala Gravou aí Pra me fazer Não entendo muito assim Das redes sociais Tô muito grata A vocês que estão vendo por ele Tô muito, muito, muito agradecida Peço a Deus pra abençoar Cada um que se inscreveu Esses dias Que seja qual for o seu problema Que seja relacionado Em nome de Jesus Seja problema financeiro Doença, amoroso Que for Que Deus esteja Tendo providência Pra vocês, tá bom E vamos Juntos, né Crescer aqui na plataforma, né Que não é fácil, né Mas aqui eu tô mostrando Meu dia a dia Minha simplicidade Minha verdade Tá bom Não se esqueça De deixar o seu like Compartilhar Se inscrever Indicar o meu canal Pra outras pessoas, né Que possam também gostar Do meu conteúdo, né E pessoal Eu quero ver se eu consigo Fazer uma coxa E trago aqui pra vocês Não sei quando Que eu vou comprar os materiais Mas eu tô planejando Fazer uma coxa E trazer aqui para o canal Tá bom E se tiver jeito Eu vou deixar Uma fotinha aqui Pra vocês Tá vendo A coxa que eu tô Querendo executar Que eu achei muito bonita Tá bom E é esse aí o vídeo É um vídeo curto Tá bom Fica com Deus Um beijo No coração de cada um E valeu Muito, muito, muito A cada um Que se inscreveu E que sejam bem-vindos Que estão chegando Que a gente Se torne uma família Virtual Tá bom Tchau Um grande abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau